Caio perguntou qual é o mais recomendado para ganhar gás tirando jiu-jitsu? Quando você está treinando jiu-jitsu, não sei sua faixa, mas quando você vai chegando na faixa marrom, faixa preta, você percebe que em determinadas situações no jiu-jitsu você não cansa. E essas são chamadas situações de zona de conforto normal. Então a gente tem sempre formas de chegar nessa zona de conforto. Isso significa que você não precisa de gás necessariamente para fazer aquilo ali. Você tem um domínio, você tem um controle da posição. Mas muitas vezes a falta de gás está relacionada a outras coisas. Por exemplo, se a sua técnica está fraca, você vai precisar fazer mais força, você vai precisar fugir mais quadril ou fazer mais força para chegar nas posições. E isso não tem preparação física certa para te ajudar. Você tem que melhorar tecnicamente, entendeu? Então, na maioria das vezes, quando a pessoa acha, pô, meu gás está fraco. Não é o gás, é a técnica. Muitas vezes o fato de você estar cansado pode ser mental também. Você pode estar estressado demais, a coisa pode estar tirando o teu foco, você pode não estar sabendo focar ou de repente não estar oxigenando o suficiente, não estar respirando bem, não estar jogando oxigênio para o teu cérebro. Você não aprende, entendeu? Então tem muitas respostas para essa sua pergunta. Geralmente, eu diria para você melhorar a sua técnica e entender o momento, qual é o gatilho que faz você ficar cansado e ofegante durante o treino, entendeu?